Olá, dou as boas-vindas aos meus alunos, às minhas alunas e a quem mais passar por aqui. A aula de hoje, o título da aula de hoje é esse que vocês estão vendo aí, a narratologia de Ingeneta, o tempo. E eu vou falar disso, portanto, dessa questão do tempo nas narrativas, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco de alguns pontos, rememorar alguns pontos abordados em aulas anteriores. Esse é, portanto, o conteúdo da aula. Em seguida, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre tempo e narrativa. E só então, num terceiro momento, é que eu vou falar do tempo na narratologia desse teórico francês, que é o Gerard Genet. Começando, então, por recapitular alguns pontos abordados anteriormente, vocês sabem que o Gerard Genet estuda os mecanismos internos da narrativa, portanto, os mecanismos formais, e no livro dele, intitulado O Discurso da Narrativa, ele propõe uma análise interna do texto literário. E essa abordagem teórica apresenta duas características centrais. A primeira é que ela se interessa pelas narrativas como objetos linguísticos, independentes do seu contexto de produção ou de recepção. E o segundo ponto é que ela pretende demonstrar uma estrutura de base que pode, em princípio, ser identificada em diversas narrativas. Logo no início do seu livro, o Genet afirma que existem três elementos fundamentais em todo o enunciado narrativo. A narrativa, a história e a narração. E propõe definições para eles, definições que são muito importantes para entender toda a teoria que vem depois. O Genet explica também que, em seu estudo, ele vai abordar as relações entre esses três elementos dentro da narrativa, e, então, ele estuda as relações entre narrativa e história, e narrativa e narração. Esse é um lembrete muito rápido e, para quem não assistiu às aulas anteriores, é possível ver no canal Literatura e Cercanias, três aulas anteriores consagradas, especificamente à narratologia genetiana, e também duas outras aulas que se relacionam às estudos da narrativa. Trata-se de um conjunto, portanto, de cinco aulas, que eu vou deixar enumerado na descrição desse vídeo, com os títulos dessas aulas, e é interessante assistir de acordo com a sequência que eu vou deixar anotada para vocês na descrição. O livro do Gerard Genet contém três grandes partes, que são essas, que vocês estão vendo projetadas aí. Ele trata do tempo, isso significa que ele trata das relações temporais entre dois daqueles três elementos enumerados, entre narrativa e história. Ele trata do modo, e aí, nessa parte, ele aborda as relações que dizem respeito às modalidades, formas e graus da representação narrativa, e ele trata também das vozes. Nesse trecho, ele fala das relações que dizem respeito à maneira como se encontra implicada na narrativa, a narração. Aqui, o Genet estuda todas as questões que dizem respeito ao que ele chama de instância narrativa, e, sobretudo, o narrador e seu destinatário. Então, resumindo, tempo e modo, a gente trata de relações entre história e narrativa. E vozes, isso diz respeito às relações entre narração e narrativa, e entre narração e história. Bem, então, como anunciado agora mesmo, antes de falar do Genet, propriamente dito, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre o tempo. O tempo faz parte daquilo que nós chamamos de categorias fundamentais do texto narrativo. Ele nos permite, como, aliás, também o espaço, organizar nossas percepções como leitores em dada representação do mundo. Do mesmo modo como é impossível conceber um texto narrativo sem narrador, ou sem indicação espacial, tampouco é possível imaginar uma narrativa que escape completamente a uma ordem temporal. Por que isso? Porque uma narrativa é uma sequência de acontecimentos encadeados desde o início até o final, ou seja, acontecimentos que são encadeados no tempo. E por mais que esses acontecimentos sejam escassos, eles sempre são enquadrados pelo tempo. Eu falei que os acontecimentos narrados podem ser escassos ou não. É que os textos narrativos são extremamente diversos, e nós podemos constatar que existem narrativas em que muitas coisas se passam, por exemplo, um romance policial, um romance de aventuras também, que, como o próprio nome já sugere, é repleto de peripécias. E também existem narrativas em que poucas coisas se passam, isto é, poucos acontecimentos ocorrem de fato. Mas nos dois casos, a organização da matéria narrada é enquadrada por uma temporalidade. Em toda narrativa, a noção de tempo é, portanto, fundamental, não somente porque as narrativas contam acontecimentos que se produziram durante um certo tempo, mas também porque o próprio ato de contar, o que o Geneta chama de narração, ele também leva tempo e exige uma organização dos acontecimentos num eixo temporal. Uma outra observação geral que precisa ser feita é que existem dois grandes tipos de tempo, os tempos externos à narrativa e os tempos internos a ela. Vou falar um pouquinho dos tempos externos. Esses tempos, os tempos externos à narrativa, seja qual for a narrativa, conto, romance, crônica, esses tempos dizem respeito ao tempo em que viveu o escritor, eu estou utilizando a palavra escritor e não narrador, é uma outra coisa. Então dizem respeito aos tempos em que viveu o escritor e aquele tempo também em que se situa o leitor. O tempo em que viveu o escritor relaciona-se a problemas de história literária, já a situação temporal do leitor diz respeito a questões de recepção da obra literária. E aqui eu poderia lembrar que, por exemplo, um leitor de Shakespeare, que é um autor que viveu entre o século XVI e XVII, um autor de Shakespeare do século XXI não lê a obra desse grande dramaturgo inglês do mesmo modo que um leitor do século XVIII a leu. Quanto ao tempo do escritor, há vários aspectos ligados a essa questão. Primeiramente, a gente pode dizer que uma época pode influenciar muito um autor. E essa influência pode ser mais ou menos facilmente constatável na sua obra. Além disso, um autor pode levar muitos anos e até mesmo décadas para escrever uma obra. Isso é uma outra questão relacionada ao tempo também. E um escritor, finalmente, pode escrever uma narrativa que se passe num tempo histórico, que é seu contemporâneo ou não. Aqui nós podemos dar o exemplo do grande romancista francês Honoré de Balzac, escrevendo sobre a sociedade francesa no século XIX, a sociedade contemporânea. Foi isso que ele fez ao escrever esse conjunto intitulado A Comédia Humana, La Comédie Humana, uma obra que ele escreveu entre 1829 e 1850. Ele escreveu até o ano da morte dele. E é uma obra que reúne mais de 90 títulos de diversos gêneros, aliás, porque são romances, novelas, contos, ensaios. E contempla também diferentes estilos, vamos dizer assim, no sentido amplo da palavra, realista, romântico, fantástico ou filosófico. E com essa obra gigantesca, o Balzac quis fazer, nas palavras dele, uma história natural da sociedade, da sociedade contemporânea dele, explorando diversos grupos sociais do tempo que ele viveu. E ele tinha o intuito de pintar um panorama de sua época que pudesse servir como referência para gerações posteriores. A Comédia Humana é, então, dividida em diversas partes que tratam, por exemplo, cenas da vida parisiense, cenas da vida de província, e etc. Os textos podem ser lidos independentemente, embora eles tenham uma sequência temporal, inclusive com personagens que aparecem em mais de um romance. Você reencontra em diversos romances o mesmo personagem. Uma outra possibilidade também é aquela em que o escritor situa a sua narrativa em tempos muito longínquos a ele, como nos romances históricos. E aqui eu dou o exemplo do Guarani, do José de Alencar, que é um romance que foi publicado em 1857. A ação desse romance, contada por um narrador hetero-diegético, se passa no início do século XVII, entre os anos de 1603 e 1604. Como vocês sabem, é um romance importantíssimo, fundador da prosa indianista brasileira, e foi com ele que o Alencar deu o impulso inicial a um dos movimentos literários que promoviam uma idealização heróica de um certo passado brasileiro. O momento histórico em que viveu o autor era aquele momento em que se construiu uma identidade nacional. Portanto, fica claro que o ficcionista José de Alencar foi influenciado por seu tempo quando concebeu essa obra de ficção, sendo a história nacional importantíssima para a construção identitária. O fato de situar a ação de seu romance num momento histórico anterior ao que viveu, não significa, portanto, que o Alencar não tenha sido influenciado em sua obra pelo tempo presente em que se situava a sua vida. Como eu disse, esse grande romance brasileiro relaciona-se diretamente a um momento em que se construía, que se debatia a identidade nacional brasileira. Enfim, o romancista também pode escrever projetando a ação para o futuro. Como exemplo deste caso, a gente pode lembrar o romance famosíssimo do George Orwell, intitulado 1984, cuja primeira edição data de 1949. Esse é um romance distópico, como vocês sabem, que conta uma história que ocorre 30 anos depois de uma guerra nuclear entre o leste e o oeste, depois da qual, então, se instaura um regime totalitário. Esse exemplo é muito interessante também para pensar o posicionamento do leitor em relação ao romance. Quem leu o romance de Orwell em 1950, o viu com olhos muito diferentes de quem o leu hoje. Em 1950, o ano de 1984, era uma incógnita, um futuro ainda relativamente distante, ao passo que, para quem o leu hoje, esse momento histórico já faz parte do passado. Todos esses aspectos de que eu acabei de falar devem ser observados e são importantes, como eu disse, na perspectiva da história da literatura e até da história das mentalidades, bem como também na história da recepção das obras, que é quando a gente quer compreender a fortuna de uma obra, isto é, como é que a recepção dela foi se transformando ao longo do tempo. Esse tempo externo ou esses tempos externos ao romance também podem ser importantes para a interpretação que a gente vai fazer dele. De novo, o caso do romance de George Orwell é um bom exemplo. Não é à toa que ele tenha sido publicado pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial e da posterior instauração da Guerra Fria. A interpretação do romance impõe uma comparação com o momento histórico em que viveu o romancista que foi visivelmente influenciado por seu tempo ao escrever aquele romance. Bem, aqui eu acho importante abrir parênteses para fazer uma pequena digressão, só lembrando a vocês o que foi a Guerra Fria. A gente dá esse nome a um período de tensão geopolítica, tensão muito forte entre o Oeste e o Leste que ocorreu depois do final da Segunda Guerra e que durou até praticamente o desmantelamento da ex-União Soviética. O Oeste remete, é claro, ao chamado mundo livre. Vejam a expressão que eu coloco entre aspas e que é muito controvertida e, a meu ver, aliás, ela deve ser evitada para se referir ao bloco formado em torno dos Estados Unidos. Essa expressão tem uma carga ideológica muito forte e pretende indicar que a liberdade é, de fato, uma característica incontestável do mundo capitalista, o que é muito questionável. Quer dizer, se existe liberdade no chamado mundo livre, que liberdade é esta? A liberdade do mercado, a liberdade do capital, que não pode ser confundida com a noção muito mais ampla de liberdade. E, do outro lado, o bloco da União Soviética, ex-União Soviética. Então, a Guerra Fria é esse período em que ocorreram essas tensões geopolíticas muito fortes entre esses dois blocos e, em relação à expressão Cold War, o Orwell é um dos primeiros a entregar essa expressão e, então, eu fecho parênteses aqui. De vez em quando, as regressões são também necessárias numa aula. O exemplo do Balzac, que eu dei há pouco, ilustra também a influência do tempo histórico em que vive o escritor sobre sua obra. E os casos de Orwell e de Alencar também. Porém, como vocês viram, essas influências do tempo em que viveram os escritores sobre as obras deles, essas influências se expressam de modo totalmente diferentes no caso desses três escritores citados nessas obras, na Comédia Humana, em 1984 e no Guarani. Bem, tudo isso não vai ser objeto de análise nas nossas aulas, mas era necessário fazer essas distinções para deixar claro que quando se fala de tempo e narrativa, fala-se de algo que tem muitos aspectos. Agora, nós vamos passar a falar dos tempos internos que interessam mais de perto a teoria narrativa. Os tempos internos o que são? São aqueles inseridos dentro da própria obra. Aqui, nós temos o tempo da ficção, o tempo da diégese ou o tempo da história. História é lá naquele sentido que o Geneta dá essa palavra que nele é um conceito. Esse tempo da história também pode ser chamado de tempo contado. Representa, na duração, um desenrolar de uma ou de várias ações. Diversos elementos mais ou menos implícitos são utilizados no texto narrativo para indicar essa sucessão dos acontecimentos e fazer com que o leitor perceba a passagem do tempo de um modo ou de outro. Aqui, nós já vamos começar a abordar, então, as ideias do Geneta sobre o tempo e a primeira coisa que esse autor afirma no capítulo do livro dedicado a essa questão é a seguinte, ele diz que a narrativa é uma sequência duas vezes temporal, pois há o tempo da coisa contada e o tempo da narrativa. Essa é uma dualidade temporal, segundo ele, que torna possível todas as distorções temporais que são muito numerosas e essas distorções temporais ele vai em seguida mostrar no livro dele. Por exemplo, rapidamente, três anos de vida de um herói podem ser resumidos num romance em duas frases ou, ao contrário, cinco minutos que nos mostram um personagem à espera de sua amante podem se estender por diversas páginas. São distorções, portanto, temporais que não têm nenhuma equivalência possível no tempo cronológico. Todos nós conhecemos esta noção de tempo praticamente depois que nós nascemos e que a gente começa a entender alguma coisa sobre o mundo. a gente sabe como é que as coisas se dão na realidade. Elas se dão como? Elas se dão de acordo com a ordem cronológica. Ora, o tempo narrativo é completamente diferente do tempo cronológico. Ele pode ser distorcido e as distorções podem ser de vários tipos. Os narradores inventam muitas distorções. Essa ideia de distorção se compreende justamente quando a gente compara a temporalidade narrativa com o tempo cronológico. Na teoria dele, para estudar o problema da temporalidade, o Geneta afirma que é preciso partir da observação das relações entre o tempo da narrativa, o tempo narrativo, e o tempo da ficção ou da história. São esses dois elementos que ele compara para compreender as questões do tempo nos textos narrativos. Para o Gerard Geneta, a temporalidade se expressa em três dimensões, que são a ordem, a duração e a frequência. Isso é o que eu vou passar a expor agora a vocês de modo muito sintético e simplificado. Eu confesso a vocês que o capítulo do Geneta consagrado ao tempo é de uma leitura muito árdua, extremamente árdua. E o que eu tentei para a aula de hoje foi extrair desse capítulo as ideias que me parecem as mais importantes para compreender os mecanismos muito complexos do tempo nas narrativas. O que vocês estão vendo aí projetado agora é uma espécie de síntese, síntese das noções, dos conceitos, dos aspectos de que trata o Gerard Geneta no estudo do tempo. Então, como eu disse, ordem, duração e frequência são os três grandes aspectos e dentro de cada uma dessas coisas há outras noções que ele utiliza como misocronias, anacronias, aí há dois tipos de anacronias. Não vou ler esse quadro inteiro agora, vocês vão ver que também no que diz respeito a duração, ele fala em pausa, cena, sumário, elipse, por fim. Quando ele trata da frequência, ele fala de narrativa singulativa ou iterativa ou repetitiva. Esse quadro eu projeto aqui para vocês apenas para que vocês tenham uma espécie de síntese e possam situar melhor as coisas quando estiverem ouvindo o que eu vou falar a seguir. Vocês podem então voltar ao quadro quando quiserem, a síntese, mas agora eu vou começar então a falar da ordem temporal, que é o primeiro ponto. O estudo da ordem ele supõe que se faça o confronto entre a ordem da história que é cronológica e irreversível a ordem da história é cronológica e irreversível. A gente tem que confrontar a ordem da história com a ordem adotada pelo narrador para contar essa mesma história. Ou seja, trata-se de comparar a disposição dos acontecimentos contados com a narração, como é que é feita a narração deles. Na vida real, os acontecimentos seguem sempre aquela ordem do tempo referencial, o tempo cronológico. Por exemplo, não é possível alguém se casar em janeiro de 2021 e se divorciar dessa mesma pessoa com quem ela se casou em 2021, se divorciar em novembro de 2020. Isso não é possível. Mas, na narrativa, é possível contar primeiro o divórcio da pessoa e em seguida contar o casamento e as coisas que antecederam o divórcio e que motivaram o divórcio. Isso é um tipo de distorção temporal que é possível no tempo narrativo. A narrativa, portanto, ela não está submetida às regras da ordem do tempo de nossas vidas, que é um tempo cronológico. Mas, podem existir também narrativas totalmente cronológicas. Isso é completamente possível. Ou seja, a narrativa, ela pode respeitar a ordem da história, fazer com que uma coisa é conhecida com a outra. Nesse caso, isso aí é chamado pelo Gerard Geneta de isocronia. Como eu disse a vocês, desde a primeira aula em que eu falei do Geneta, ele usa um vocabulário que ele forja a partir de palavras gregas com sufixos gregos e etc. Então, às vezes, é bom lembrar algumas noções de etimologia para compreender mais facilmente o que significam os termos que ele utiliza. Então, no caso, isocronia. Isocronia é uma técnica de narração que consiste em sincronizar o tempo narrativo com o tempo real da história, o tempo, que seria cronológico, como o tempo cronológico, fazendo com que a duração de ambos seja idêntico. Se nós olharmos, então, para a etimologia, nós temos o sufixo grego que comparece na formação de diversas palavras na língua portuguesa, iso, que significa igual, e crono, que significa tempo, e depois tem lá o sufixo ia. Desculpem, iso é um prefixo e não um sufixo. Portanto, fica fácil entender que uma coisa é igual à outra quando a gente compreende o sentido etimológico da palavra. Então, isso é um caso de isocronia. Os dois tempos coincidem. Mas, num caso em que o narrador começa, por exemplo, um romance contando a morte de um personagem e depois sua adolescência, aí vai ocorrer aquilo que o Gerard Geneta chama de anacronia narrativa. E o prefixo grego também, ana, ele indica negação e entra também na formação de diversas palavras da língua portuguesa como anônimo, aquele que é sem nome ou como ateu, aquele que é, aquele que nega a existência de Deus. Nas anacronias, ele diz que existem, ele nos mostra, que existem dois tipos de anacronias. Então, existe a antecipação, que é a mesma coisa que aquela expressão inglesa que é utilizada, flash forward, ou ele chama isso também de prolepse, ele prefere utilizar essa palavra grega também. O que acontece na prolepse? A narrativa se antecipa em relação à história e, nesse caso, o narrador conta um acontecimento ou diz algo antes que esta coisa contada ocorra. É uma antecipação, simplesmente. E, às vezes, até um título pode dar um exemplo disso. como é o caso, aliás, de um romance do Balzac, que eu citei agora mesmo, que é o seguinte, faz parte da comédia humana e é um título muito longo, mas, normalmente, ele é sintetizado assim, História da Grandeza e da Decadência de César Birotot. O título completo é História da Grandeza e da Decadência de César Birotot, perfumista, adjunto do prefeito no segundo distrito de Paris, cavaleiro da Legião de Honra. É um romance que ele publicou em 1837. O próprio título já contém uma espécie de anacronia, porque, quando História da Grandeza e da Decadência, então, a gente sabe que depois da Grandeza virá a Decadência do personagem. Esse romance faz parte daquele trecho da comédia intitulado Cenas da Vida Parisiense. É um homem que se torna rico inventando produtos cosméticos muito originais, inovadores na época, mas o sucesso lhe sobe a cabeça e, devido a essa sua ambição, ele acaba se endividando muito, perde tudo que conseguiu, perde todos os seus bens, foi inspirado de um fato real e, então, como eu disse a vocês, é um exemplo de anacronia. O próprio título contém um exemplo de anacronia. Já a analepse é uma marcha a ré no tempo ou é o famoso flashback. Ele ocorre, ele utiliza a palavra analepse, é a palavra que ele prefere, ocorre quando a narrativa, volta a uma época anterior, a época da história contada. São comuns, existem muitos casos, embora sejam mais raros. Por exemplo, no conto que nós estudamos na aula passada, As Baratas, do José Cardoso Pires, a história se passa num período mais ou menos correspondente a sete anos, ela começa depois do início da Segunda Guerra Mundial, quando o engenheiro Franz Kappa chega à aldeia portuguesa de Castrovoa e termina um pouco depois do fim da guerra. A história é a história do engenheiro nessa localidade, é ali que toda a ação se passa. Mas, num dado momento, o narrador conta o que havia acontecido com Franz Kappa antes de ele chegar a Portugal e aí a gente fica sabendo que ele tinha sido perseguido, como judeu que era, tinha sido perseguido pelos nazistas, tanto ele quanto sua família, que sua família tinha sido, aliás, assassinada nos campos de concentração e que ele foge para escapar à morte. Então, esse é um trecho em que ocorre uma analépice. Às vezes, em pequenos trechos da narrativa, a gente pode ter uma analépice, porque a história realmente é a história do Franz Kappa, naquele lugar, em Castrovoa, na aldeia de Castrovoa. O uso das analépses e das prolépses mostra o quanto o manejo da temporalidade é sofisticado numa narrativa literária. O narrador conhece muito bem a história que ele conta e utiliza esses recursos por algum motivo. Seu uso nunca é fortuito. Qual que é o motivo de ele utilizar isso? Aí, cabe a nós, leitores, tentarmos entender o motivo. Quando a gente analisa a narrativa, analisa as questões formais, depois a gente vai atribuir um sentido àquilo. A analépice, ela pode ter uma função explicativa que vem remediar a uma lacuna da narrativa ou também ela pode ser empregada até para imprimir também em certo ritmo a prosa narrativa. O caso que eu citei agora mesmo do Franz Kappa é exatamente esse. Tem uma função explicativa, porque a gente fica sabendo o que é que tinha acontecido antes que motiva ele estar ali naquele lugar onde ele se encontra nesse agora da história. Já as prolépses, elas podem ter uma função de predição, claro, porque elas antecipam alguma coisa que está no futuro. E para descobrir as anacronias narrativas e também, enfim, todo tipo de anacronia narrativa é importante, por exemplo, observar as mudanças nos tempos verbais, observar as conjunções de coordenação, os adverbos de tempo, em alguns casos até a disposição gráfica do texto na página, mas isso em alguns casos apenas. Muitas indicações de tipos diferentes podem ser dadas para mostrar que se trata de uma anacronia. Passando agora, então, ao segundo ponto, que é a duração. A duração diz respeito à velocidade com que são contados os fatos e diz respeito também, e a velocidade, por sua vez, diz respeito à relação entre a duração fictícia dos acontecimentos, quanto dura? Dura um ano, duram três dias, algumas horas, etc. Então, a relação entre a duração fictícia dos acontecimentos, da história, e a duração da narração, isto é, como é que se expressa, como é que se expressa no texto impresso, no texto impresso mesmo, e aí nós podemos até pensar em algo muito concreto, o número de páginas, ou até mesmo de linhas, no caso, de narrativas muito curtas, não é? É disso aí que se trata quando a gente fala de duração. Para alguém que está analisando uma narrativa, fica fácil refletir sobre o ritmo dessa narrativa, sobre suas acelerações e diminuições de velocidade, comparando a duração dos momentos evocados com o tamanho do texto necessário para contá-los. Então, nós podemos ter distorções do tipo, como eu citei lá no início, um amante, um homem que espera sua amante, marcou encontro com ela e a espera. Isso pode tomar muitas páginas da narrativa, pode se estender durante muitas páginas, reproduzindo ali os pensamentos, os sentimentos, enfim, tudo isso. Então, são distorções temporais também, como vocês veem. Como eu disse também há pouco, é possível resumir a vida de um personagem em algumas frases. Ao contrário, também é possível contar uma hora da vida de um outro personagem em 100 páginas. São, nos dois casos, duas maneiras totalmente diversas de um narrador trabalhar com o tempo e isso imprime ao que ele conta um ritmo que pode ser mais ou menos lento. Por isso que eu falei de velocidade agora mesmo. Ou seja, uma história pode ser sintetizada ou dilatada de acordo com a narração que é feita dela. Genetis chama isso de velocidade. Ele dá esse nome de velocidade narrativa. E o comprimento do texto é importante para que se possa obter esta ou aquela velocidade. E lembrando a vocês também que todo o estudo do Gerard Genet nesse livro é motivado pelo grande romance, pelo grande relato proustiano em busca do tempo perdido. Em que, como vocês sabem, ele narra o seu tornar-se escritor. É um eu, porque é uma narrativa autodiegética, esse narrador narra o seu tornar-se escritor. Ele é o próprio herói da narrativa. Então, aqui a gente vê que são vários volumes, como vocês se lembram, eu já disse, e no fundo, no fundo, a história pode ser rigorosamente, se a gente quiser fazer uma redução drástica, ela pode ser reduzida a isso. Aí o Geneta vai observar a existência de quatro movimentos temporais que dizem respeito à duração. A pausa, a cena, o sumário e a elipse. Isso está organizado no quadro que eu projetei anteriormente. Então, a pausa, o que é? Como o próprio nome já diz, é uma espécie de tempo morto, é uma parada no curso dos acontecimentos. Durante a pausa, não acontece nada na história, não acontece nada na história. No entanto, o que acontece? A narrativa se torna mais longa. A pausa corresponde, por exemplo, às descrições, porque descrever não é contar, não se descreve um acontecimento, conta-se um acontecimento, mas não se descreve. Então, ela corresponde normalmente às descrições, mas corresponde também aos comentários do narrador, ao monólogo interior de um certo personagem, porque tudo isso interrompe a ação. Os comentários do narrador, um outro exemplo que a gente tem, está também naquele conto, As Baratas do José Cardoso Pires, em que há aquela inserção de elementos que vem, que eu disse que funcionam como autenticação do relato, mas que são também, nós comentamos isso na aula passada, mas que são também interrupções daquilo que é narrado. A história para. Quando ele coloca aquilo, quando ele faz aquelas inserções, a história se detém. Passando depois à cena. Rigorosamente, a cena se aplica ao teatro ao cinema, porque é o caso em que o tempo da história é igual ao tempo da narrativa. No romance, essa é uma igualdade quase utópica e ela é realizada talvez pela convenção dos diálogos ou quando um acontecimento é contado com muitos detalhes. Neste caso, o narrador diz tudo o que acontece na história em dado momento e a gente não deve confundir isso com a descrição. Trata-se, nesse caso, de contar em detalhes. Depois, ele fala do sumário, que é quando o tempo da narrativa é menor que o tempo da história, como o próprio nome já indica, sumário. O narrador faz um resumo rápido de um acontecimento. O sumário é muito variável, pois um resumo também pode ter vários tamanhos. Ele pode ser maior ou menor. E, por fim, ele fala da elipse, que é o caso em que, na história, coisas acontecem, meses ou até mesmo anos se passam, sem que a narrativa diga o que é. Então, a elipse é o inverso da pausa. E ela, normalmente, é introduzida por frases que você, certamente, já encontraram em narrativas que leram. Dez anos se passaram, muitos dias depois, então, aconteceram muitas coisas ali, mas aquilo ali não está contado. As elipses são também importantes, na temporalidade, tudo isso é importante. Por fim, ele trata da frequência. E a frequência diz respeito à relação entre o número de ocorrências de um acontecimento na história e o número de vezes que esse acontecimento é mencionado na narrativa. Ou seja, a frequência designa a quantidade de reproduções dos acontecimentos ficcionais na narração. Nisso, o universo narrativo também é muito diverso da temporalidade real, do tempo cronológico. e os narradores aproveitam essa possibilidade de repetições para obter com elas certos efeitos estéticos. Então, aqui, ele vai enumerar três tipos dessas relações entre os acontecimentos e as menções que ele recebe dentro da narrativa e ele fala, então, de narrativa singulativa em que conta-se uma vez o que aconteceu uma vez ou conta-se N vezes o que aconteceu N vezes. Então, é sempre a relação de um para um. Ou conta uma vez o que aconteceu uma vez ou conta treze vezes o que aconteceu treze vezes. Ela se chama singulativa. Depois, ele fala da narrativa iterativa em que o que acontece é o seguinte, conta-se uma vez o que aconteceu N vezes. E aqui, eu também gostaria de lembrar a vocês que existem as palavras na língua portuguesa iterar, iteração, e vejam, a mesma palavra reiterar, o verbo reiterar, vem dessa mesma raiz. Significa aquilo que é feito de novo, que é repetido, que é reiterado, que é realizado inúmeras vezes. Então, é uma maneira também de enxugar a narrativa. E depois, isso não deve ser confundido com o outro caso que ele nomeia como narrativa repetitiva. A narrativa, nesse caso, ela conta N vezes o que aconteceu apenas uma vez. Pode contar 10, 13, 20, pouco importa, mas aquilo aconteceu de fato apenas uma vez. Esse é um procedimento frequente do romance epistolar, no qual um mesmo acontecimento pode ser narrado por diversos correspondentes. Isso pode ter efeitos estéticos também muito interessantes, porque um personagem contando um fato que será contado depois por um outro personagem, esses fatos podem ser vistos de maneiras totalmente diferentes. Enfim, eu acho que eu devo concluir por aqui essa aula. Gostaria de dizer a vocês que eu lembrar que eu estou sempre apresentando a terminologia que é utilizada pelo Gerard Geneta nos seus estudos sobre o texto narrativo, mas que existem várias outras expressões, por exemplo, a gente pode falar em tempo do relato, ou tempo contante. Existe um crítico literário e de cinema que é uma figura importante da narratologia estadunidense, que é um autor que se chama Seymour Chetman, que viveu até 2015. Cito aqui porque ele é interessante para quem quiser comparar as linguagens da narrativa literária com a narrativa cinematográfica, porque todas essas distorções temporais acontecem também na narrativa cinematográfica, e ele tem livros importantes sobre isso, e o Chetman ele chama o tempo da história de story time, e ele chama o tempo do discurso de discourse time, então sempre existem, existem muitas terminologias, é claro que todas não podem ser abordadas aqui, mas o que é importante é que vocês entendam esses mecanismos de distorção, porque fundamentalmente tudo isso que foi dito aqui são modos de distorção do tempo dentro de uma narrativa, e existem muito mais denominações ainda, então por exemplo, represented time para tempo representado, ou representational time para tempo representante, enfim, mas vocês veem que é sempre uma questão de relação entre o tempo da história e o tempo da narrativa. Então por hoje é só, eu vou concluir essa aula agradecendo muito pela atenção de vocês e pedindo por favor que reajam e como é de costume, que curtam a aula também e que caso queiram me escrevam para comentários e para dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.